De volta com o nosso Bande Cidade aqui na tela da TV Sucesso, obrigado pela sua audiência, vamos juntos. Você já tá aqui, já botou de lado pra tampar. Você tá fazendo um jabá pra Rádio Sucesso, tá ganhando um extra lá na Rádio Sucesso? Não? Ô Gil, o Carneirinho tá querendo um aumento aí, um aumento de trabalho. Sai daqui. Ó, vale 200 reais pra você que tá acompanhando o nosso Bande Cidade, quando o Carneirinho aparece aqui verdinho, não dessa vez, quando aparece aqui verdinho, dizendo a palavra PIX, tá? Eu quero você de olho aqui no nosso Bande Cidade, obrigado pela sua audiência, vamos juntos. Avisa pra todo mundo que a gente tá no ar. Vamos continuar falando sobre furto? É, queria tanto trazer uma boa notícia pra vocês. Gente, eu sofro com isso também, também queria fazer um programa só de boas notícias, mas não. Escuta essa, a funcionária de um supermercado, ela fingia... Ai cara, os malas estão cada vez mais cara de pau. Ela fingia dar desconto pros clientes. Aí ela pegava o dinheiro do caixa da empresa. É, a senhora quer um desconto? Ah, entendi. Então desconto, pode passar por aqui, olha lá. Raquel Alves vai explicar pra gente essa mão leve. Raquel, na verdade esse desconto, ou toda essa grana, ia direto pro bolso dela, né? Os detalhes com você. Exatamente, Paulo, não tinha desconto algum. O cliente fazia a compra ali, ia até o caixa, fazia o pagamento. Ali ela registrava o desconto no sistema, mas o cliente pagava o valor integral. O que ela fazia? Ela pegava o valor X desse desconto que ela teria dado ali, supostamente, que nunca deu esse desconto, e embolsava o dinheiro. Ela guardava o dinheiro ali pra ela. E tanto é que nas câmeras de segurança, mostra o momento em que ela pega ali no final do expediente, ela pega o dinheiro e coloca no bolso e vai embora. Mas a dona do estabelecimento desconfiou que estava faltando dinheiro ali no caixa e acionou a polícia. Primeiro ela olhou nas câmeras de segurança e foi constatado, depois das investigações, que essa mulher nunca aplicava esse desconto. Ela registrava no sistema, mas depois ela pegava ali a quantia que ela colocou no sistema e levava embora o dinheiro. Ela roubava, furtava o dinheiro. Depois que a dona acionou a polícia, a polícia pegou as câmeras de segurança e começou a investigação. Essa mulher agia assim há mais de um ano. O delegado Douglas Costa, ele traz mais detalhes como que essa ex-funcionária agora agia. Vamos conferir. A polícia civil do estado de Goiás realizou a prisão flagrante da funcionária de um supermercado flagrada, subtraindo valores do caixa que operava há aproximadamente um ano e cinco meses. A equipe da delegacia tomou conhecimento da situação porque o supermercado onde a mulher trabalhava havia provido do sistema de segurança e a propriedade, suspeitando da conduta da funcionária, estava monitorando as câmeras de segurança. E a funcionária agia sempre com o mesmo modo grande, nas compras realizadas e que eram realizados os pagamentos à vista. A funcionária lançava no sistema a informação de que havia dado um determinado percentual de desponto ao cliente, mas na verdade o cliente realizava o pagamento integral dos produtos adquiridos e a funcionária subtrairia as condias referentes aos pontos que teriam sido dados ao cliente. Então, Paulo, conforme o delegado explicou, ela furtava pequenos valores até para não ser descoberta, mas ela acabou sendo descoberta e ela vai e ela pode responder por furto qualificado e a pena pode chegar até oito anos de prisão. Volto com você no estúdio. Tá certo, Raquel. Vou te contar uma coisa, né? Aquele tipo de funcionário que eu não sei se a pessoa vai também ganhando confiança no local que trabalha, vai ficando, vai ficando, vai ficando e começa a ficar mais relaxada, né? Começa a roubar mais na cara, onde acontece aí. Parabéns aos policiais. O desconto que ela dava pode custar caro para ela e muito, até oito anos de cadeia. Eu acho difícil que dê, né? Mas só do pessoal da cidade saber quem é que está roubando, quem é que está enchendo o saco, é uma ótima. Um homem de 40 anos, com diversas passagens por roubo, foi preso mais uma vez após roubar uma farmácia lá no bairro Goiá. É ele aí, ó. Aí os caras vão pegar no pé, para com isso. Corinthians não tem nada a ver com isso, cara. Ai, time de bandido, para com isso. O cara é porque tem bandido que torce para tudo quanto é time, não é não? Bom, esse criminoso aí simulou que tinha uma arma. Eu sou vida louco, aqui tem um bando de louco. Louco por ti, Corinthians. Os policiais acharam em sua posse todos os objetos roubados da farmácia. Ele acabou confessando que iria usar droga com o dinheiro do roubo. Olha lá. Ih, ele é doidão mesmo, hein? Ele está mais para lá do que para cá. Espera aí. Aquilo foi a hora que ele chegou na farmácia para roubar? Ele já chegou embalado. Parece que ele é um amigo meu no final de semana para estacionar o carro. Olha lá. Ei, o que é que é isso? O cara passou a tarde todinho tocando na hora de estacionar, estava meio doidão. Olha lá. E ele fingindo que estava armado. Não tinha nem um estilingue. Nem para alguém pegar uma lata de leite e não enrumar na orelha dele. Olha lá. Ó, não mexe comigo não. Eu sou vida louca. Eu sou vida louca. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Cara, deixa eu te falar. Ele fala. Tem gente que não nasceu para isso, velho. Você não nasceu para roubar, não, velho. Você é burro. Olha lá. O cara está dizendo que o cara caiu primeiro do que o Corinthians. Para com isso. O Corinthians não vai cair não, gente. Bom, esse bandido aqui falou. Deu a versão dele. Vamos escutar o que ele diz. Vai. Você ia fazer o que, Cristinha? Ia comprar uma... Fala alto, velho. Ia comprar uma pedra para fumar e abastecer minha nossa para trabalhar. Eu ia comprar uma preda para fumar e abastecer minha moto para trabalhar. Mas você está trabalhando de moto desse jeito aqui? Melhor você... Vai de ônibus. Tem o BRT aí e tal. Não mexe com isso, não. Cara, como é que pode, né? E outra coisa, na confiança, né? Entrou ali, mãozinha na cintura, não tinha nada. Corajoso, né? Ou nóia total mesmo, desesperado, para poder fumar uma pedra. Eu vou te contar uma coisa. Bom, vamos falar agora de um outro assunto. Um homem foi... Foi encontrado o corpo de um homem que se afogou no rio Curumbá, lá em Caldas Novas. A vítima tinha tentado atravessar o rio. A gente falou desse assunto aqui. Mas por conta de uma correnteza forte, ele acabou se afogando. Ao vivo, a Uelda Campos tem os detalhes. Ô, Uelda, a gente começou a contar essa história. Inclusive, muitos sites também falando sobre isso e tal. E a família, obviamente, fica triste com a notícia, mas esperava encontrar o corpo, né? Com você. Vamos lá. É, a notícia é triste, né? O homem que não teve a identidade divulgada estava desaparecido desde o último sábado ali no rio Curumbá, em Caldas Novas, né? Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele tentou atravessar o rio, nadando, né? Atravessar ali o rio Anado, mas acabou sendo levado pela correnteza. Testemunhas relataram que ele ainda tentou, assim, né? Que foi surpreendido aí por essa correnteza, tentou nadar até a margem, mas acabou passando em um forço, né? Acabou se afogando e não foi mais visto. As equipes do 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Caldas Novas foi acionado, né? As equipes ali foram acionadas. E eles trabalharam com o apoio das viaturas, de mergulhadores, ali pra tentar, então, localizar esse corpo. Foi encontrado, então, nesta segunda-feira ali, o corpo foi encontrado, então, nesta segunda-feira ali com todo o apoio, todo o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. É, infelizmente, né? É o que esperava, todos nós esperávamos, mas fica longe, né? A tristeza e os nossos sentimentos a essa família, né, Paulo? Volto com você. Tá certo, obrigado, Uelda. Bom, mais um caso, né, de afogamento e, como eu disse, a família esperava por esses fechos, né, o corpo tinha desaparecido ali, ele tinha desaparecido nesse local. Triste mais, né? Ficou um alerta aí, né, gente? Ainda mais agora com chuva. Enfim, é triste. Desde sábado, né, que tava nessa esperança. Vamos falar agora da prisão de uma servidora do Siretran de Adelândia, que ela foi presa por falsidade ideológica. É, o que que acontecia? Ela batia o ponto no lugar do supervisor. Hã? Olha isso! Chefe, eu já bati o ponto. Olha lá, a digital. Só que aí, que negócio, né, uma mentira que não sustenta a outra, que não sustenta a outra, que não sustenta a outra. Pote! Olha só. Uma servidora da Siretran de Adelândia foi presa por suspeita de falsidade ideológica. Ela teria registrado o ponto eletrônico no lugar do supervisor da unidade. É um fato que já vinha acontecendo há alguns meses e recebeu voz de prisão, foi conduzida a delegacia da região, foi autuada em flagrante. Além do processo administrativo que pode resultar na exoneração, os servidores podem ser impedidos de ocupar cargos públicos por até oito anos. As denúncias serão feitas pela Polícia Civil de Anicuns, que dará seguimento ao caso. Até o momento, o Detran já afastou 16 servidores suspeitos de marcar o ponto sem trabalhar ou fazer isso por outra pessoa. O presidente do Detran ressaltou que o objetivo é que os servidores devolvam os salários recebidos de forma indevida, já que não estavam cumprindo o expediente. Teremos a imediata demissão da servidora e do supervisor também. Além disso, queremos de volta o dinheiro que eles receberam indevidamente. Receber sem trabalhar. Outros casos serão trazidos nas próximas semanas. Serviços de inteligência continuam atentos. O órgão também pediu à Secretaria de Administração e ao Serviço de Tecnologia da Informação uma reformulação no sistema de ponto, incluindo o registro digital e facial e a suspensão do ponto pela web. Bom, toda vez que a gente fala sobre Detran, Siretran, órgãos ligados ao Detran, infelizmente, Brasil afora, a gente tem casos assim, né? Que precisam ser explicados melhor, de tentativa de fraude. E essa é uma missão do delegado Valdir aqui em Goiás à frente do Detran, né? Deixar esse processo todo transparente. Inclusive, eu já falei com ele algumas vezes. Ele fala, é uma missão mesmo, porque infelizmente, Brasil afora... Ah, vamos fazer um rolo? Vamos fazer onde? Do Detran. É impressionante. Ah, mas cabe aí o esquema? Onde é que vai ser? No Detran. É impressionante. Parabéns aí pela prisão. Parabéns à polícia envolvida, às forças de segurança. E tem que responder e todo mundo tem que ir para o pote mesmo, sabe? E aí o delegado Valdir, além de presidente do Detran Goiás, policial, delegado, como a gente está falando, né? Tem que dar o exemplo mesmo e colocar todo mundo no pote para acabar com isso, né? Meu povo, a Polícia Civil de Jatai está investigando a morte de João Paulo Alves de Souza. Ele tinha 24 anos. Bom, ele foi baleado durante... Ele saía de uma festa por um homem que estava em um carro. A Karina Bernasoli está chegando aqui no nosso Banho de Cidade para contar essa história para a gente. Boa tarde, Karina. E foi isso mesmo. Esse jovem de 24 anos, ele foi morto, então, após sair de uma festa aqui na parte alta da cidade. E para dar mais detalhes de como foi esse homicídio, estamos com o Sargento Bonifácio. Sargento, muito obrigada por o senhor estar falando com a gente. Como que foi, então, esse crime aí neste domingo aí, aqui em Jatai? Bem, bom dia. A Polícia Militar, ela foi acionada por volta das 7 horas da manhã, 15 para 7, 7 horas da manhã, em uma lounge aqui na cidade, onde esteve uma notícia de um possível homicídio. Uma viatura nossa foi deslocada lá até o local e lá chegando, nós já deparamos com a vítima já em óbito, tendo em vista que foram os próprios, que foi o próprio Corpo de Bombeiros que acionou a Polícia Militar. Um integrante lá do Corpo de Bombeiros já nos passou a situação, que a vítima teria sido alvejada por alguns disparos de arma de fogo, um deles atingido a cabeça na parte frontal e saindo na nuca. Ele havia saído recentemente da prisão, isso mesmo? É, consta algumas passagens criminais desse indivíduo, né, uma delas por violência doméstica, a qual ele estava no regime semiaberto. E agora a Polícia Civil vai investigar a autoria desse crime? Exatamente. No local, a Polícia Militar fez o isolamento do local de crime, até a chegada da Polícia Técnica Científica. Lá foi feita a perícia, né, e ficou a partir daquele momento lá, a responsabilidade da Polícia Civil, as investigações posteriores que eles devem desempenhar agora com relação às diligências que serão feitas. Muito obrigada, sargento. Então foi isso, gente. João Paulo Alves, de 24 anos, então foi morto no início da manhã deste domingo, aqui na cidade de Ataí, foi alvejado então com três tiros no seu corpo, não resistiu e morreu no local. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Karina. Mais um caso, né, mais um caso de violência, mais um jovem aí no fim de semana, fim de semana, infelizmente com muitas ocorrências. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Qualquer novidade eu volto a trazer pra você aqui dentro do nosso Bande Cidade, tá? Meu povo, uma mulher foi presa por tráfico de drogas e por corromper os próprios filhos menores à criminalidade. Isso em Pontalina. É, tem mãe que, né, que leva esse título, a gente não sabe nem porquê. O Osvair Santos vai contar essa história pra gente ao vivo aqui no nosso Bande Cidade. Osvair, boa tarde pra você, os detalhes na tela do nosso Bande Cidade. Boa tarde pra você também, Paulo Carneiro, e pra todo mundo que tá acompanhando o Bande Cidade aqui pela TV Sucesso. Por esses crimes, Paulo, a mulher, se condenada for, vai pegar aí 30 anos de cadeia. Esses três crimes que você citou aí, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores. Ela é acusada, então, de cometer esses três crimes. Vamos fazer aqui um breve resumo. Vamos falar sobre o histórico recente criminal dessa mulher. Começou em maio de 2024. Ela foi presa, Paulo, com algumas porções de cocaína. 13 porções, pra ser mais exato. E com uma porção grande, compactada, pesando aproximadamente meio quilo. Na oportunidade, ela foi presa, acusada de tráfico de drogas, só que acabou sendo libertada em seguida. Ela acabou conquistando a liberdade provisória. O que aconteceu? Isso não serviu de lição a ela, não. Porque ela continuou a praticar crimes ainda mais insistentes nesta situação envolvendo o tráfico de drogas. Continuou a traficar drogas na região onde morava e utilizando os filhos. Vejam só. Colocava os próprios filhos pra venderem drogas também. Duas crianças, uma de 2 e outra de 5 anos e uma adolescente de 14 anos. Sendo assim, policiais da Delegacia da Polícia Civil de Pontalina prenderam esta mulher. A justiça atendeu o pedido do delegado de prisão preventiva. Então, ela se encontra, neste momento, atrás das grades. E, como dissemos, ela tem diversas passagens pelo crime de tráfico de drogas. Durma com barulho desses, Paulo. Colocar os próprios filhos, crianças e uma adolescente, pra traficar drogas. É o fim da picada. É com você, Paulo. Obrigado, Osvaeira. É isso, né? É tão absurdo que fica até difícil tecer qualquer comentário. Primeiro cometendo o crime de tráfico de drogas e aí depois com os filhos, usando os filhos, né? Nessa situação. Que tipo de mãe é esse, né? Vai responder. E aí, toda vez que a gente fala sobre droga, é por isso que eu comemoro aqui, dentro do Bande Cidade, cada ação feita pela polícia, cada apreensão de droga. Eu costumo dizer sempre que qualquer droga retirada de circulação é ponto pra gente. E, de fato, é. Porque, infelizmente, você vê aqui o mal, né? Começa... Eu não sei se ela era também, além de traficante e usuário. Geralmente não é, né? Mas tinha ali os filhos envolvidos. E aí, a maioria das mazelas, das coisas horríveis que acontecem na nossa sociedade, tem ligação direta ou indireta com a porcaria da droga, né? Vamos falar agora de educação, porque faltam 20 dias para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nesse ano, mais de 5 milhões de candidatos estão inscritos. O maior número desde 2020. Que boa notícia, né? Vamos conferir como é que está essa preparação dos alunos. Você que está aí, ó, estudando, né? Dedinho cruzado. Boa sorte pra você. Os detalhes na tela do nosso Bande Cidade. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2024, já está chegando. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro em todo o país. Este ano, mais de 5 milhões de candidatos estão inscritos. O maior número desde 2020. Conversamos com a professora de redação, Cassiana Carvalho, sobre como se preparar para a tão temida prova de redação. Ela compartilhou algumas dicas importantes. Focar no estudo dos eixos temáticos, que são os assuntos que vão estar ali dentro da prova de redação do Enem. Pensar também nas competências que são cobradas pela grade de correção. Pela primeira vez desde 2014, o Enem registrou um aumento de mais de 1 milhão de inscritos em comparação à edição anterior. A última vez que isso aconteceu foi há 10 anos, quando o exame teve 8,7 milhões de participantes, o maior número já registrado. Esta é a segunda vez que a estudante Ana Cristina vai fazer a prova do Enem. Ela conta como tem se preparado para o exame. Focar nos pontos de revisar o que eu já considero meus pontos fortes, que no caso é a área de humanas e redação e linguagens, e reservar todas as energias para a prova. Não adianta focar em fazer algo que vai me cansar e na prova não ter nenhuma energia para ser utilizada. A estudante também falou sobre a sua principal dificuldade na redação. Entendeu o que era a redação Enem. E eu acho que isso não foi deixado claro, principalmente durante o primeiro e segundo ano de ensino médio. Eu consegui compreender melhor qual era a função da redação. Então, eu consegui atingir uma média boa e ficar mais segura na produção do texto e na escrita em si. O Enem 2024 será aplicado apenas na versão impressa, em mais de 10 mil locais de provas, distribuídos em 1.753 municípios. A professora de redação também explicou qual é o principal erro que os alunos cometem na prova. Um dos mais comuns é tentar adivinhar o tema da redação. Fazer um texto claro, objetivo, cumprindo os cinco requisitos, que é pensar em uma gramática que atenda às normas gramaticais, pensar numa abordagem completa do tema, o uso de repertório sociocultural que precisa ser produtivo, crítico, construir uma argumentação bem amarradinha, fechadinha, de forma crítica, e elaborar uma proposta de intervenção que atenda aos cinco elementos. É isso. Boa sorte pra você que tá na batalha. A gente sabe que estudar, de fato, não é fácil, né? A mais com tudo que tem pra tirar a atenção da gente. Então, eu entendo a batalha de quem tá se preparando pro Enem, ou de quem tá correndo atrás de um concurso também. Boa sorte, tá? Esse é o caminho. Vamos fazer o seguinte, eu mando um abraço pra você que tá aqui acompanhando o nosso Bande Cidade. Preciso lembrar você que hoje o Carneirinho tá te oferecendo 200 reais em grana viva. Vamos lá, é o povo aqui na tela do nosso Bande Cidade. Boa tarde, Paulo. Eu gostaria de participar do Pix do Carneirinho. Eu sou a Ilda, acho o Carneirinho fofinho, quero ganhar o Pix. Esse Carneiro é meio bandido, gente. Eu gosto dele, mas ele é meio ordinário. Sabe aquele negócio bonitinho, mas ordinário? Ó, isso aqui é um franguinho com tropeirinho ali, um macarrão que esse daqui, esse daqui é bom demais. Obrigado a você que participa com a gente, você que interage e manda a sua mensagem. É o povo na tela do nosso Bande Cidade. Boa tarde, Lucélia, morada do sol, senador Canedo, Pix do Carneiro e tem vídeo. Bota o povo aí, ó. Tem um Carneirinho ali, ó. Carneirinho triste. Aí, ela tem um Carneirinho também, ó. Ó, o Carneirinho dessa. Será que tem nome o Carneirinho, né? Como é que é o nome do seu Carneirinho? Manda pra mim. Hein? É prato na mão, olho na televisão, é o povo na tela do nosso Bande Cidade. Olá, galera do Bande Cidade. Cadê o Carneirinho, Viviane? Ele já até apareceu, mas ó, acho que ele tá trabalhando na Rádio Sucesso. O Gil arrumou uma vaga lá pra ele, porque ele tá o tempo todo com boné na Rádio Sucesso. Tá atrasado hoje, hein? Tô esperando pra ver ele. Pix do Carneiro, ele foi assistir o jogo ontem. Tô preocupada, Viviane. Não foi no jogo, porque a gente falou pra ele que ia ser, ah, pode ter briga e tal, não vai. Não foi ver o jogo. Mas como torcedor do Goiás e pé frio, ah, ele falou, eu vou assistir em casa com a minha família. O Goiás perdeu. Eu não tinha pensado nisso. Pode ser culpa desse Carneiro, né? Que tava com a cueca da sorte. Eu falei, cara, se você passa a semana inteira sem cueca, pelado no programa, por que você vai estar de cueca no jogo do Goiás e Vila? Deu 1x0. Valeu, Vivi. Beijo pra você. Obrigado pela audiência, tá? Boa tarde, prato na mão e na televisão. Tô ligado. Todo dia quero o Pix do Carneiro. Deus abençoe todos vocês aí. Obrigado. Ei, essa aí é a foto aquela da internet. Bonita, hein? Isso aqui, isso aqui não tem cabimento, não. É feijoadinha. Obrigado. É o povo na tela do nosso Banho de Cidade. Tem mais gente. Você que tira um tempo. Boa tarde, Paulo. Bom ou não? E aí, Marcão? Manda o Pix pra mim. Marco Salviano, Vila Itatia... Que que é isso, hein, Marcão? Tu arrumou um marmitão show de bola, meu irmão. É isso. É bom demais, ó. Mandioquinha, né? Obrigado você que participa com o nosso programa. É marmita na mão, olho na televisão. Quero o Pix do Carneiro. Alô, Itubiara! É meu amigo Ranieri. Feliz Dia das Crianças. Ranieri, passou, meu irmão. Teve bom, né? No sábado, teve bom. Olha lá. Ai, rapaz. Arrozinho, feijão, tomatinho é bom também, hein? Um abraço, pessoal de Itubiara. Tamo junto. Tamo junto. Boa tarde a todos da equipe do Banho de Cidade. Uma semana abençoada pra todos vocês. Quero ganhar o Pix do Carneirinho. Meu nome é Marcos Francinete Silva, residencial Monte Pascoal. Forte abraço pra todos aí. Alô, Marcos Francinete. Um abraço, meu irmão. Obrigado pela audiência, viu? Tem mais gente aí na tela do nosso Banho de Cidade. Boa tarde, Paulo. Boa, Paulo. Boa tarde. Sou o Goiânia, sou de Goiânia. Meu nome é Alex Jesus Ribeiro. Quero ganhar esse Pix. Alex, o que é isso, hein, Alex? Tá bonito, hein? Pratão bonito. É o povo na tela do nosso Banho de Cidade. Obrigado você que interage com a gente. Obrigado você que tira um tempo e manda a sua foto, tá? Bom, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre a chuva, com fortes rajadas de ventos, que causou estragos em várias cidades goianas. Olha isso, gente. O que é isso? Esse é o Furacão Milton? Não! Isso é chuva aqui em Goiás. Prejuízo ainda estão sendo calculados. Agora, uma hora e 33 minutos. Imagem de Santa Rosa, hein? Esse que entrou aqui. Mas me dá imagens lá do Vaca Brava, que eu tô esperando você com o prato na mão. Olho na televisão. Imagens ao vivo. Uma e 33. A gente volta já. E não o olho Deixar da aliança do dedo E não no bolo